Não vale erguer esse patamar Edificar arranha-céu de paixão Pra desmoronar nossa construção Não vale eu pintar, tanta criação Não vale eu tecer, tricotar, servir Pra descosturar, bem antes de se vestir Não vale eu suar, essa relação não Não vale, foi tudo em lá Não vale eu treinar e não jogar Ver e não aprender, ir pra depois chorar Não vale eu ter sede, balançar a rede Me contra a parede, me bater de frente Não valeu, valeu Nem valorizar se o mais lindo sonho se perdeu Se perdeu, se perdeu, se perdeu Mas eu vou achar e vou me refazer Esse nosso amor que não valeu Não valeu, não valeu Não valeu, não valeu Nem valorizar se o mais lindo sonho se perdeu Se perdeu, se perdeu, se perdeu Mas eu vou achar e vou me refazer Esse nosso amor que não valeu Esse nosso amor que não valeu Esse nosso amor que não valeu Não valeu, não valeu Treinar e não jogar Treinar e não jogar Ver e não aprender Ir pra depois chorar Diz aí Não valeu Não valeu ter sede, balançar a rede Me contra a parede, me bater de frente Não valeu, valeu Nem valorizar se o mais lindo sonho se perdeu Se perdeu, se perdeu Mas eu vou achar e vou me refazer Esse nosso amor que não valeu Esse nosso amor que não valeu Não valeu, não valeu, não valeu Esse nosso amor que não valeu Nem valorizar Por quê? Se o mais lindo sonho se perdeu Se perdeu, se perdeu, se perdeu Mas eu vou achar e vou me refazer Esse nosso amor que não valeu Não valeu Não valeu Quem gostou faz muito barulho